Agora sim, apita o Artur, saída para o Internacional. Começa o jogo aqui no Heriberto Wilson. Jogo, como você já percebeu, com muitos atrativos. Já tentou o Internacional lá pela direita, avançou o Alex, cortou a defesa do Criciú. Chegou forte por ali o Gabriel, o Fabinho queria uma falta, ficou caído aí o Fabinho. O Gabriel reclama com o Artur, o Artur que acabou confirmando ali a posse de bola para a equipe catarinense, com falta lá pela esquerda, o Fabinho já vai indo para o ataque. Vocês estão ouvindo o som do torcedor do Criciú, que é sempre muito entusiasmado. Talvez seja o mais forte jogador do time catarinense. E para os padrões da Série A tem um time modesto, tem alguns desfalques. É um time muito aguerrido aqui no Heriberto Wilson. André. Pois não, Vivian? Acabou de chegar aqui ao banco do Criciú, o goleiro da lei. Ele ainda não fez a estreia em jogos oficiais pelo Tigre. Pela direita ali o Suelton. Suelton talvez o grande nome do Criciú nesse campeonato. A bola sobrou ali pelo Alex, o Alex veio buscar o jogo, tocou atrás. Aí trabalhando a bola, a equipe do Internacional. Leber mandou lá na frente, o Matheus Ferrai já chegou ali, com a gavata para cima do Damião. E o Zão mandou o seguinte, diz que foi tudo normal ali. André da lei está com a camisa número um, só substituiu, só trocou com o Galato. Portanto, uma troca de última hora, o Galato não veio para o jogo. Criciú tem Elton Leite de titular e o Darley no banco de reservas. Tenta chegar o Inter. Bola com o Damião. Fez um toque lá na direita. A defesa do Criciú já chegou cortando. E aí o D'Alessandro tentou dominar lá por aquele lado. A gente está vendo ali o Darlene. O leirão reserva do Criciú. Uma novidade aí foi chamada de última hora. Como a gente disse com a contusão do Galato. Lins. O Trumandou seguir. Assim como tive a impressão de falta no Damião no lance anterior, agora que tive a impressão de falta no Lins. O torcedor aplaude a vontade do Criciú, que recuperou a posse de bola e vem com o Sueliton. Rente a linha lateral. Boa jogada. Sueliton cruza. Ela é forte. Vai chegar lá do outro lado o Fabinho. Junto com ele o Gabriel. Queria falta outra vez o Fabinho. Agora é só lateral para o Internacional. E o Fabinho ficou caído lá. Já tivemos dois choques aí no comecinho do jogo entre o Gabriel e o Fabinho. Essa levou a melhor o lateral do Internacional. E dessa vez o Juizão não deu falta. O Fabinho está reclamando até agora. Comecinho de jogo aqui no Heriberto Ilse. Você é ligado no Premier FC acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro. Já retomou a posse de bola a equipe do Criciú. Abre golau da Leção. Lateral para o time catarinense. Chegou por ali também o Ayrton. É um volantão na forte marcação. Tem uma fechada ali no técnico Dungan. Mas por outro lado solta o Alex, solta o Otávio, o D'Alessandro. Está vendo o detalhe ali, o camisa 33, o Otávio do Internacional. Rua. A esquerda com o Kleber. Está vindo buscar o jogo D'Alessandro. Ficou assim, forte ali do Marcelo. E o Juiz entendeu que a bola tocou por último no D'Alessandro, que não gostou não. Suelton bate o lateral. Movimenta Fabinho. Chapeão bonito ali com o Alex. E aí na sequência queria falta de novo o Fabinho. E o Suelton já foi com o dedo no olho. E o Josimar. O Juiz fica no meio. Chega por ali também o Kleber. O Fabinho está exaltado. Os jogadores do Internacional reclamam. Chegou por ali também o Josimar. E aí a confusão. O Damião fala alguma coisa para o Suelton. O D'Alessandro já está ali também. O jogo começa quente aqui no Heriberto Wilson, Paulinho Criciúma. É, houve exagero por parte de todos. Primeiro uma reclamação do D'Alessandro. Desnecessária, porque não tinha sido falta nele. Foi lateral do Criciúma. E depois um ato de escabida exagerado também por parte do Suelton. Foi para cima do Josimar. Então houve um erro por parte de todos. É, a confusão começou ali com o Ayrton e o Suelton. A chegada do Ayrton, na verdade, foi uma chegada forte, mas normal. Ele foi na bola. Não tinha necessidade de uma reação mais explosiva por parte do Suelton. Outra conversa ali com o D'Alessandro, com o Fabinho. E vamos para o jogo. Bateu lá o Kleber. Chegou brigando ali o Ayrton. A bola sobrou no Damião para a falta do Matheus Ferraz em cima do Damião. Aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Na próxima quarta tem Criciúma e Fluminense. Às nove da noite. Mais um jogo exclusivo do Premier. Impressiona. Falhou a zaga. Bobeira do Juan. A bola sobrou com o Marcel. Ele prende. Já são dois jogadores na marcação. Três agora com a chegada do Kleber. E o Marcel se virou bem. Tocou no Suelton. Tome cruzamento. A bola vai pra área. Lá em cima, tranquilo. O Muriel faz a defesa para o índio. Vem, Gabriel. Movimenta-se Alex. Bola pelo meio ali pro Ayrton. Aí ele começa lá atrás com o índio. Se organiza na defesa o Internacional. Aí tocando a bola o Criciúma e sai uma pressão. O jogo começa quente. Com discussões em campo. E o Ida vai tentar sair pela primeira vez ao ataque. Erro de passe ali do Otávio. Aí chega cortando o Suelton. Lateral pro Uva. É, o treinador do Criciúma, Silvio Criciúma, fez algumas substituições por necessidade. Por obrigação. Já que Elton pertence ao Internacional. Não pode jogar. É cláusula. Olha o Damião. Boa jogada pela esquerda. Conseguiu o cruzamento. Corta a zaga. Voltou pra ele. Não saiu. Olha o toque pro gol. Que chance perde o Internacional. O Criciúma ficou pedindo uma saída de bola. Mas ela não saiu não. E aí veio de trás do Josimar. Quase fez para o Inter. Olha ele de novo. Travado. Sobrou pro Damião. Corta o Criciúma. Que chance. Fez uma ótima jogada do Damião. E o Inter quase abre o placar. Damião que é líder em assistências no time do Internacional junto com o D'Alessandro. Agora o erro de passe lá do Alex. Que chance teve o Inter com o Josimar. Olha a arrancada do Criciúma. Tá valendo. Fabinho briga. O Inter marca forte. Caiu o Fabinho. Falta cometida lá pelo Índio. Saiu da área pra marcar o Fabinho. E cometeu falta em cima do camisa 11 do Criciúma. Você viu aí como marcou de perto o Índio. Não dando espaço para o Fabinho. Oito minutos, primeiro tempo. O jogo começa quente aqui no Heriberto Izzo. Você está revendo a jogada do Damião. E aí veio de trás o Josimar. Chegou a bater em gol, né? O balamento bateu no Josimar. Uma ótima jogada e assistência de Leandro Damião. Mas de falta pro Criciúma. Comprada pra área. Subiu o Matheus Ferraz de cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Vamos conferir o banco. Do Criciúma. Jogadores à disposição. Do treinador. Silvio Criciúma. O Tony, o Fábio Ferreira, o Henick, o Diego, o André Gava, o Elton Paulista, o Douglas e o Daniel Carvalho. Além, é claro, do Darley. O Darley que, de última hora, foi colocado no banco de reservas do Criciúma. Daqui a pouco, o banco do Internacional pra você conferir. Cortou lá atrás o zagueirão Leonardo, tenta sair da equipe do Criciúma. A bola vem do Moraes. Deixou apertado ali o Bruno Renan. E aí o Inter roubou. Saiu bem ali o Ayrton. Tocou na esquerda pra D'Alessandro. Chamou o Damião. Desperta o Matheus Ferraz. Vem o Inter de novo. E aí a bola veio muito forte ali pro D'Alessandro. Torcedor do Criciúma pega no pé. Mas era uma bola de difícil domínio. Para o argentino, D'Alessandro, que talvez seja o melhor jogador do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, Paulinho Criciúma. É, vive um grande momento e tem sido decisivo. É um jogador de dribles curtos, muito habilidoso e de grande movimentação. Além da experiência, lógico. Então, de fato, é o melhor jogador do Internacional até o momento do Campeonato. Olha o Damião. Tá fim de jogo, hein? Tentou o toque ali pro Otávio. O Otávio deu de letra. Mas, sem bola, tomou a falta Leandro Damião. Tá sentindo o ombro ali o camisa 9 do Internacional. Você está revendo o lance, ó. Toque de calcanhar do Otávio. E aí fora do lance de bola o Damião. Sofreu a falta, a falta pro Inter. Já se ajeita ali com o Alex e com o D'Alessandro. Pode pintar uma jogada ensaiada. O índio foi lá pra dentro da área, o Damião está por lá, o Josimar também. Está revendo o lance aí. Dá falta pro Inter, falta fora do lance de jogo. Agora você pôde conferir ali em cima de Leandro Damião. Bateu o Alex. Meia altura cortou a zaga, sobra com o D'Alessandro. Olhou pra área, fez cruzamento, procurou o Damião. Já subiu a bandeira lá do outro lado, dando impedimento do ataque do Internacional. Vamos aproveitar pra conferir o banco do Inter. Enquanto você rever aí, o impedimento estava realmente um pouquinho adiantado ali, o Leandro Damião. Daqui a pouco o banco roubou o Internacional. O Damião está alessando, toques curtos da equipe do Inter. Acabou o Otávio. Segundo a defesa do Criciúma, a bola bateu, voltou. O jogo viriu ali no meio de campo. Tentou a jogada do Josimar, caiu, o Arthur entendeu que foi falta do Josimar. Falta para a equipe do Criciúma. Você está revendo o lance ali, a disputa de Bruno Renan com o Josimar. E a falta para o time catarinense. Vamos nos encaminhando para 12 minutos. Primeiro tempo de partido, uma chance clara para o Internacional. O Criciúma ainda não chegou com muito perigo, mas vem sempre com o Sueliton por esse lado direito. Está em ótima fase lateral, acabou perdendo o lance. Chegou esperto roubando o Alex. Já chamou do Alessandro. Bom corte, agora a falta mais forte do Ayrton. O Lisão deu a falta, o D'Alessandro queria um cartão ali para o volante do Criciúma. Esqueceu a bola e foi só no corpo do D'Alessandro. O Arthur deixando o jogo correr. Vamos observar o critério, é muito apto que dá cartão amarelo naquele tipo de lance ali. Vem o Inter, o Otávio, boa jogada. Pela direita, Gabriel, Otávio de novo. Limpou para bater para o gol, bola para fora. Agora, que chance do Inter na trama lá do Gabriel com o Otávio. Vem de trás do garoto. Você está revendo o lance, ele tocou no Gabriel, foi para dentro da área, recebeu, dominou legal. Só na hora de bater, pegou mal na bola, mandou para fora, tiro de meta para o Criciúma. Que chance do Inter. É, o garoto Otávio fez o mais difícil. Uma grande jogada, entraram, a hora dentro, o Gabriel fez muito bem a jogada de linha de fundo, cruzou para trás. E o garoto de apenas 18 anos, concluiu mais. Mas com essa mudança que o Dunga fez, colocando o Alex no lugar do escopo, o Otávio tem um pouco mais de liberdade para chegar à frente. Matheus Ferraz. Manda a bola ao ataque, na direção do Lins. Ele é dominado ali por Juan e Kleber, quem cortou foi o Juan. Aí brigou o Ayrton, mais esperto que ele, o Moraes. Suébito. Boa tabela. E aí adiantou demais o Alex, chegou ali roubando para o Inter. O Alex está vindo fechar esse lado esquerdo aqui do Internacional. E o Criciúma tentou lá pela esquerda com o Gilson. Ganhou o lateral. Aí o técnico Dunga, bastante pressionado nesse momento na equipe do Inter. Principalmente pelos empates. Mas o Inter, com a vitória hoje, pode ficar a um ponto do Atlético Paranaense. Na briga aí por Libertadores. Um pouco longe da disputa por título. Mas a luta pela Libertadores é uma realidade. Agora falta no Lins. Uma falta muito perigosa a favor do Criciúma. Veja como sai da área o Índio. Atinge o camisa 7 do Criciúma. O Felipe Gomes da Silva marcou falta para o time catarinense. O técnico Silvio Criciúma passa alguma orientação ali ao Bruno Renan. E o Muriel está bastante preocupado lá. Aí a movimentação dentro da área. Vamos ver a cobrança de falta para a equipe do Criciúma. Ainda não teve trabalho no jogo o Muriel. O Inter teve duas chances claras de gol nesses primeiros 15 minutos. Olha a cobrança de falta. A bola é direta para o gol. Desvio de cabeça. E quase um gol contra, hein? Escanteio para o Criciúma. Ficou louco lá o Muriel. De novo a cobrança. Olha só. Fechava lá o Leonardo. A bola tocou no Juan. O torcedor do Criciúma se anima. E a bola do Impreseiro está tocado o Matheus Ferraz. Aí teria errado o Atro. Vamos ver a cobrança do Criciúma. Moraes bate em curva. Briga Fabinho. O melhor para Adalessandro que pode armar o contra-ataque para o Inter. Passou o Otávio. Marcação dura nele e falta para o Colorado. 15 minutos desse primeiro tempo. Brasileirão no Sport TV hoje tem Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo no seu canal campeão. Vários para o estado do Rio Grande do Sul que curte esse jogão no Premier FC. Vai ser ligado no Premier acompanhando Criciúma e Internacional aqui no estádio Liberto Wilson. 0 a 0 desce o Inter com o Kleber. Ayrton recebe. O Criciúma marca da intermediária para trás. Vai dando espaço para sair jogando a equipe do Inter. Mas fecha muito na marcação lá atrás. Aí o Otávio. Vai movimentando-se bem nesse começo do jogo. Estava esperto ali o Leonardo. Sobra de bola para o Ayrton. Chamou da Alessandro. Tentou jogar com o Otávio. Criciúma cortou de novo. Vem com o Marcelo. Moraes. Lins. Tem muita velocidade o camisa 7. Bateu de fora. Dara pegou muito mal na bola. Vamos agora sim conferir o Banco do Internacional as opções do técnico Dunga. Ele tem à disposição o Agenor, o Fabrício, o Alain, o Williams, o Igor, que foi para o banco. O Alain, o Patrick, o Escoco. Ele segue como opção o Rafael Moura, além do Caio. São jogadores à disposição aí da equipe do Internacional. O Igor e o Escoco no banco. 14 quilos. Estão sendo titulares. Alessandro. Tocou bola para Alex. Desce Kleber. Boa trama. Triangulação. Alessandro cruza no segundo pau. Muito fechado. Essa bola não chegou a sair. Criciúma corta agora sim lateral para a equipe do Inter. Alessandro, capitão do Internacional, movimentando-se muito. Mas o grande campeonato brasileiro tem ótima forma. Vem o Alex. Aparecendo agora pelo lado direito. Deu uma enfiada para o Gabriel. Tem um cruzamento. E ganha esse esquentão aí para o Internacional. Jogadores do Criciúma ficam reclamando. Mas esse que até está marcado para o Inter, Felipe Gomes da Silva. Vai tendo muito trabalho. E o jogo é pegado. Esses passos curtos. E os jogadores reclamando bastante do ato a cada marcação. Jogo importante para aquele Criciúma, para o Internacional. Objetivos diferentes. A mesma escanteia cobrada. O toque de cabeça. Juan para fora. A bola parada do Internacional quase funcionou agora. Alex para Juan. Do replay com o braço da escanteia. Como vem de trás o Juan. Era o Suelito quem estava na marcação. O Juan com toda a sua experiência. Foi lá de cabeça e quase abriu o placar para o Inter. André. O desespero do técnico Silvio Criciúma aqui na área técnica teve um motivo. No sábado, último treino antes dessa partida, ele treinou durante duas horas. Faltas laterais e escanteios. Bastante preocupado com a bola parada do Inter. É que tem da Alessandro e tem Alex e jogadores como o Juan. Que cabeceia muito bem, né Paulinho? É, de frente, o Matheus Serraz até está marcando muito bem o da Alessandro. As bolas pelo alto e embaixo. Mas das laterais, o Criciúma está encontrando dificuldade e erro no posicionamento. Alex. Daqui a pouco o Paulinho vai falar sobre esse meio de campo do Internacional com o Alex e hoje com o Ayrton e Josimar na proteção. Passe errado ali do Lins, mas deu sorte, a bola sobrou. Pelo meio para o Moraes. Virou com o Fabinho. Corte no Gabriel e tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. O Alisson faz para o Bahia. Fora de casa com o Curitiba, hein? O Bahia faz 1x0 no Coxa. Briga Lins. Resultado ruim para quem está lá embaixo, né? Porque o Criciúma, por exemplo, que tenta se afastar da parte de baixo da tabela. Está todo mundo muito próximo lá embaixo. Em cima nem tanto, né? O Internacional com uma vitória aqui. Aí sim consegue uma aproximação no Atlético Paranaense e perdeu para o Cruzeiro ontem. Nesse momento, 35 para o Atlético e o Inter com empate indo a 32. O Santos Olvido não quer mais saber de empate. O Criciúma bate o escanteio com o Sueliton. Empurva para a área. Corte da zaga. E teremos outro escanteio para o time catarinense. Atento ali o índio porque sabe que o Matheus Ferraz já fez gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. Sobe muito bem na bola aérea ofensiva ao zagueirão do Criciúma. Ele e o Leonardo fazendo jogada de basquete ali. Aquela proteção, um bloqueio para o outro. O Juan está atento. O índio está por ali também. São os zagueiros do Inter e os zagueiros do Criciúma. Bate o Sueliton. O segundo. Que chance teve o Criciúma, hein? Jogada pela direita do Sueliton. Bateu cruzado. Quase, quase que o Criciúma marca. Foi a primeira grande chance do Criciúma na partida, Paulinho Criciúma. É, quase aos 22 minutos. Foi a primeira vez que chegou de maneira organizada e justamente com o Sueliton. O Dunga sabendo que o Sueliton é uma das grandes jogadas do time de Santa Catarina, coloca o Alex, sem a posse de bola do Internacional, o Alex marca o Sueliton bem aqui pela esquerda. O Internacional com a posse de bola, o Alex tem liberdade para se movimentar e criar. Olha só, Bruno. Trabalhou ali com o Ayrton e deixou para quem sabe. Deixou a bola para o Alex fazer a criação da equipe do Internacional. É, mas o Alex acabou errando o passe. Errar um passe é até normal, mas não com a desplicência com esse erro do Alex. É, um passe bobo, bobo. Errou o Alex, ele pediu desculpas ali. É um jogador de qualidade. E a novidade do time do Internacional vacilou. Agora o Alex, Otávio. Sobrou um braço ali do Sueliton no rosto. E Otávio, o juizão não está marcando esse tipo de lance, não. É, e o senhor Felipe da Silva, o árbitro da partida, tem se mostrado até o momento muito calo, muito equilibrado. Não tem se influenciado pela pressão de jogadores. Por torcida, teve um atrito no início. Ele procurou ser diplomático, não deu cartão. Estão levando o jogo bem, de maneira bem diplomática, bem tranquila. Você reviu a falta aí, em cima do D'Alessandro. Falta cometida pelo Leandro Brasília. O Criciúma não tem os dois volantes hoje. O Serginho e o Elton. E tem o Brasília hoje. Olha o Alex, boa bola. O D'Alessandro olhou para a área, para o D'Amião. O corte feito pelo Leonardo. Volta com o Gabriel. Kleber tentou clarear para a perna esquerda para bater o Criciúma roubou. Matheus Ferraz. Trocou no Marcel. Marcel acabou atrasando a jogada ali, para o Leandro Brasília. Bem Lins. Cortou o Índio. Completa ali o Juan. Moraes. Chegou o Marcel. Ele afalda, mandou seguir o atro. Aí sai de trás do Internacional. O primeiro é seu, o melhor time do Brasil é o seu. Mais um cruzamento de Suelton para a área do Internacional. A bola passou por todo mundo, sobrou lá no Gabriel. Ele saiu perigosamente ali por dentro o Gabriel. Josimar tocou. Aí tocou no D'Alessandro. E aí ficou mais fácil. Ayrton. Já fez a bola chegar no Alex do outro lado. Ayrton. Bola para o D'Alessandro. Alex no peito, no chão. O Otávio passa. Vem por dentro. Na surpresa ali o Kleber. Aí ficou entre os zagueiros do Criciúma. Perdeu a bola o Kleber. Mas a sobra é do Inter. Josimar. O Atos diz que a bola tocou no braço do Josimar. Vai ficar com posse de bola a equipe do Criciúma. Chegamos a 24 minutos do primeiro tempo. E o jogo até aqui, Paulinho Criciúma. É um jogo muito bom. Até pela rivalidade dos dois estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazendo divisa aí. Então é um jogo muito disputado. Mas de internacional melhor. Até pela grande qualidade que tem no seu time. O Dunga pode fazer substituição como fez. Tirando o Igor. Colocando o Ayrton. Não muda nada. Tirou o Willis. Coloca o Josimar. Taticamente não muda nada. E a entrada do Alex no escopo. Também muda um pouco a coisa. O posicionamento. Mas a qualidade não perde. Ao contrário do Criciúma. Que sem é o Triciúma. Serginho. Perde bastante. E aí tem lateral para bater o time catarinense. Pela direita com o Suelton. Vai voltando ali o Ayrton. Internacional vai marcando bem nesse primeiro tempo. Vai segurando o Criciúma. E teve duas chances boas de gol nessa primeira etapa. Alex. Bola para Damião. Se chegar primeiro lá é perigo. Ganhou Damião. E aí acabou escorregando. E queria a falta. O Álvaro mandou seguir. O Premier FC é o melhor time do Brasil. É o seu. O Damião queria a falta no lance lá. Na dividida com o Leonardo. Você está revendo o lance aí, ó. Caiu o Damião. Você achou que foi falta aí, Paulinho? Não foi falta não. Tanto é que ele seguiria na jogada. Ele pode ter se lesionado no escorregão. Mas no lance não. Porque ele ia dar sequência. O torcedor do Internacional ficou protestando aí. Vai saindo lá. O técnico... O atacante Leandro Damião. Apertinho do técnico Dunga. Lateral para a equipe do Internacional. Você viu o técnico Dunga. A equipe colorada. Bastante pressionado Dunga nesse momento. O Inter está precisando muito dessa vitória aqui em Criciúma. Respeta ali o Ayrton. Alex vira o jogo. Acaba errando o passe. Bobeira do Criciúma. Agora está sobrando ali com o Josimar. Josimar esticou. E aí ficou fácil lá para a zaga do Criciúma. Com o chutão Matheus Ferraz. Alessandro. Otávio. Alessandro passa. Damião está na área. Tentou o cruzamento da Alessandro. Lateral para o Inter. 27 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0 no Heriberto Wilson. Kleber. Vai acabar o Otávio. Cavadinho na bola. Vai Otávio. Na dividida. Está dentro da área. Conseguiu o cruzamento. E aí o assistente lá do outro lado está dizendo que essa bola do Otávio saiu. E se saiu, é escanteio para o Inter. O assistente conversa com o árbitro. Está confirmando a saída de bola. E parece que a bola realmente saiu. E marcou certo o árbitro. Escanteio da Alessandro. Bate primeiro o pau. Cortou o Leonardo. Vai ficar com a sobra Lins. No meio. Leandro Brasília. Clareou lá na esquerda com o Gilson. Fabinho. Chegou. O zagueiro Juan. Falta no Fabinho. Primeiro FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Você reviu aí a entrada mais forte do Juan em cima do Fabinho. E o Juan. Falta receber o cartão amarelo. E o Juan. E o Juan. Feição que amareou. Passo zero. São Paulo. Lins. E o Juan. E o Juan. Torna para o Leandro Brasília. Preciso no corte o Ayrton. O Alessandro puxa contra-ataque para o Colorado. Tamião. O Otávio. O Otávio. O gol foi de Rodrigo Caio para o São Paulo. O São Paulo faz 1 a 0 em cima do Vasco. Lá no Rio de Janeiro. Vem o Internacional. Chute de fora da área pancada do Josimar. Primeiro FC é o melhor time do Brasil. É o seu. Reposição lá do goleiro Elton Leite. Vem o Criciúma. Saiu com o Fabinho ali pelo meio. Chegou na marcação o Josimar. Sombra de bola para o Internacional. Uma vitória. O Internacional pode se aproximar do G4. Solta o time agora. O técnico Dunga. O Inter vem para cima. Bola com o Kleber. Alessandro. Conheceu uma marca. Josimar. Tem jogo na direita com o Gabriel. Ele viu. Gabriel para. Toca. Bola curtinha ali com o Otávio. Sem muita objetividade agora o time do Inter. Aí o Tom. Começou tudo lá atrás com o Juan. Recebendo o Kleber pelo lado esquerdo. Desloca-se da Alessandro. A bola é boa para ele. A marcação é dura também. Da Alessandro vai para a jogada. O número 8. A vitória alta dele. Chegou cometendo a falta. E vai levar no cartão amarelo. O que parece ali. O Leandro Brasília. O da Alessandro reclama. O juizão já conta os passos. Pelo jeito não vai dar cartão para o Brasília não. O da Alessandro fica irritado com o árbitro. Você está revendo o lance. Veja como esqueceu a bola ali. O Leandro Brasília. E puxou o da Alessandro. Em ótima fase. Da Alessandro vai para a cobrança da falta. Está lá o Damião. O Josimar que é grandalhão. Vai para tentar o cabeceio também. Boa chance para o Inter. Vamos ver a cobrança. Concentração de da Alessandro. Ele bate com a perna esquerda. A bola vai no segundo pau. Tentativa era com o Juan. Cortou a zaga. Sobra com o Gabriel. Tenta pressionar agora o Inter. Passamos de 31 minutos. É, o Internacional ele joga em função do da Alessandro. Quando não joga cai muito a produção do Inter. Então é a alma nesse momento e os olhos da equipe. Todo mundo procura o da Alessandro. Porque dele saem lances diferenciais. Alex. Entrou para dar um pouco de qualidade nesse meio de campo. Mas até aqui não aconteceu ainda o Alex. Tocou. Bola para o D'Alessandro. Atrás com o Ayrton. Tem posto de bola. É pouco objetivo. Mas vai controlando o jogo Inter. Josimar. Enfiada de bola. Era para o D'Alessandro. Vai lá para fazer a defesa. Goleiro Elton Leite. Brasileirão no Sport TV hoje. A partir das 6 horas da tarde. Tem Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo no Canal Campeão. E o estado do Rio Grande do Sul, é claro, assiste o jogo no Premier FC. Bateram cabeça agora ali o Juan e o Índio. Quase que essa bola sobrou para o Lins. Por falta de experiência não é, com certeza. Alessandro. Tocou em Kleber. Movimentou com o Josimar. Chamou do Alessandro. Kleber. Josimar passa. A bola é cumprida. Ele vai para o cruzamento. E ganhou esse canteio. Fechava na cobertura lá o Moraes. Cortou para o Criciúma. Tem esse canteio internacional. Alessandro. Corta outra vez a defesa do Criciúma. E nesse momento fica esperando um contra-ataque. E aí o Inter matou a jogada. Vai ficar com a bola o time catarinense. É, essa é a intenção do Criciúma mesmo. Porque joga com três atacantes. Dois abertos. O Fabinho do lado esquerdo e o Lins do lado direito. Mas não está conseguindo pelo domínio do Internacional, pela forte marcação. Aí o Marcel, que é centralizado. Não é um jogador de velocidade. Ficar preso e de fácil marcação. Lembrando que o São Paulo está vencendo o Vasco por 1 a 0. Está empurrando o Vasco para a zona do rebaixamento. Com jogos das quatro da tarde. O Bahia está ganhando o Curitiba. Aqui 0 a 0 para Criciúma Internacional. Se chegar é perigo. O Swampton. Não conseguiu evitar a saída. O primeiro UFC do melhor time é o seu. Quarta defesa do Internacional. Bola sobre o Indalessandro. Toca atrás ali com o Ayrton. Tenta sair no Inter. Alex. Atrás com o Kleber. Movimenta a bola com o Índio. Dá um chutão lá no campo de ataque procurando o Otávio. O Otávio caiu. Falta nele. Falta pelo Internacional. É, o que chama atenção até agora no Alex, no Internacional, é a liberdade que ele tem e como ele pouco se movimenta. Ele caminha muito em campo, com uma certa desplicência. Se fosse mais participativo, o Inter teria um domínio ainda mais evidente. Kleber a chama do Alessandro. Boa jogada do Inter. Kleber a bola correu demais. Foi forte o toque do D'Alessandro. Deu um soco na coxa. Ele não gostou do passe que fez. Não deu para o Kleber. Tiro de meta para a equipe do Criciúma. Passamos de 35 minutos para ser ligado aqui no Premier Futebol Clube, acompanhando as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Na próxima quarta tem Criciúma e Fluminense, às nove da noite. Mais um jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. A disputa de bola do Gabriel ali com o baixinho Fabinho. Rendeu uma falta para o Criciúma. Reclamação do torcedor do Tigre. Os dois jogadores vêm disputando muito forte as jogadas desde o começo da partida. Gabriel e Fabinho. Você reviu ali a falta. Criciúma bateu rápido. Sueliton. Mandou boa bola para ele. Toque de cabeça no canto, Muriel. Caiu para a defesa na cabeçada do Lins. Tenta ligar o contra-ataque o Inter. Cortou Bruno Renan. E a sobra de bola é do Criciúma. Perdeu lá o Moraes. Olha o Inter. Na cara do gol, Otávio subiu a bandeira. Impedimento do ataque do Internacional. Não vai o lance. Um pouquinho adiantado ali. O Otávio impedimento do ataque do Inter. E só o Canal Combate transmite as disputas de cinturão. E no próximo sábado, no dia 21, tem John Jones contra Alexander Gustafson. Você não pode perder o UFC 165. Assine já o Canal Combate. O Paupera ali da equipe do Criciúma. Não conseguiu ligar com o Lins lá na frente. O Criciúma resumiu seus contra-ataques. O Inter tem o jogo sob controle, mas está faltando um pouquinho de objetividade, hein, Paulinho Criciúma? É, o Internacional entrou em uma zona de conforto aos 37 minutos. Porque sabendo a sua superioridade, imagina que ao cara a minuto pode fazer um gol e decidir o jogo. E às vezes as coisas podem se complicar. O Criciúma, de maneira mais limitada, opta pelos contra-ataques. Vai você. Como esse agora com o Fabinho, bateu de fora da área. Pegou mal na bola o Fabinho. O Lins queria a bola lá do outro lado. Estou reclamando o Lins. O Fabinho argumenta ali com o camisa 7 do Criciúma. Diz que pegou mal na bola. Saiu rindo ali o Fabinho. Mas talvez a menor opção fosse mesmo com o Lins, né, Paulinho Criciúma? É, essa seria. Mesmo assim ele bateu muito mal, né? Ainda assim é pior. E no lance anterior, ele tentou executar um lance aqui para o Lins aberto. Também errou. Então, quando você está errando demais, é melhor você fazer as coisas mais simples para reconquistar a confiança. Alessandro. Abriu na esquerda com o Otávio. Tem habilidade. Saiu da marcação. Queria falta o zagueiro do Criciúma. Jogada absolutamente normal. Ayrton. Bom toque. Chamou o Josimar. A marcação já dobrou no Josimar. E aí ele perdeu o lance. Chega matando a jogada. O Ayrton entrou para isso, né? Para não deixar o Criciúma fazer os contra-ataques e matar na origem. É, tem um forte poder de marcação o Ayrton. Também o Josimar. E o Josimar, taticamente, faz uma partida muito boa até o momento. E tecnicamente também. Conseguiu. Consegue marcar. Tem poder de marcação, como agora, por exemplo. E conseguiu chegar na frente também para concluir. A conclusão do Josimar é que não foi legal. Ele teve a melhor chance desse primeiro tempo. Uma bela jogada de Leandro Damião no começo do jogo que você vai ver no nosso intervalo aqui no Premier Futebol Clube. No momento em que sai um cartão amarelo para o Criciúma. Vamos conferir para quem. Tentava sair ali o índio. Aí o Gilson chegou no carrinho. Entrada muito forte. Cartão amarelo para o lateral esquerdo do Criciúma. Trinta e nove minutos. Vamos nos encaminhando para o final desse primeiro tempo. Muito pegado, muito movimentado, mas até aqui sem gol. Em falta internacional. Está fortemente marcado o Leandro Damião. Está cem jogos sem marcar, né? Sendo muito cobrado o Leandro Damião. Ele vem com uma média aí, depois da conclusão, de 0,21 gols por partida. Está um gol a cada quatro jogos, um pouquinho menos. Já chegou a ter uma média de quase meio gol por jogo. Com um gol a cada dois jogos o Damião. A média caiu demais. Está sendo muito cobrado. Ele tem onze gols em trinta e dois jogos na temporada. Está Alessandro. Bateu falta. Meia altura. Não pegou legal na bola o D'Alessandro, não. Aí o Lins está sozinho lá. Experiência. Fiz o toque de cabeça ali. O Kleber. O Criciúma roubou e vem em velocidade. Mas o Arthur está marcando uma falta para o Internacional. Os protestos do torcedor do Criciúma. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. O Inter toca a bola nesse final de primeiro tempo aqui no estádio Liberto Wilson. Outra vez com um grande público, com muita pressão para cima do Internacional. Mas foi o Inter quem teve mais posse de bola nesse primeiro tempo. Quem mais ofertou perigo ao adversário. Vamos nos encaminhando para os minutos finais. Quarenta e um minutos do primeiro tempo. Persiste o zero a zero, Paulinho Criciúma. É, o Inter fez um primeiro tempo. É melhor. Teve maior posse de bola, melhor organização. Você vê que é um time muito bem distribuído dentro de campo. Até estranha ter tantos empates pela grande qualidade do seu elenco. E aqui chegou. Poderia ter decidido perder feito pelo menos um gol. É melhor. Mas se acomodou nos últimos minutos. É um recorde que o torcedor do Internacional certamente não gosta. É um recorde de empate. São dez em vinte jogos no Campeonato Brasileiro. A jogada está valendo. O Damião vai para a cara do gol. Saiu o goleiro. Bateu o Damião. Mas já subiu a bandeira do outro lado. O Criciúma queria uma falta. Por isso os jogadores reclamam. Aí o lance seguiu. E eu fiquei na dúvida desse impedimento. O Damião reclama. Está com a cara de que não entendeu muito bem o lance. O fato é que ele apareceu na cara do Elton Leite. Vamos rever o lance. É, está adiantado o Damião. Mas o Criciúma queria uma falta ali no meio. Parou inteiro o time do Criciúma, Paulinho. Na verdade os jogadores do Criciúma reclamam que foi a bola tocou no braço do Alessandro. E mesmo sendo involuntário, ele tirou proveito disso para deixar o Damião quase na cara do gol. Ou praticamente na cara do gol do Elton. Então isso aí foi a reclamação. E depois marcou o impedimento. Aí tocou no braço e o Damião estava impedido. A reclamação foi pelo fato de o juiz ter seguido. Se a condição do Damião fosse legal, estaria valendo o lance. E o Bruno Renan tomou um cartão amarelo naquela confusão ali. As reclamações para cima do acro. Lins tentou a jogada. Sobra para a Brasília. O virar. Aí mudou a bola muito forte. Fabinha Rato alcançou. Quase caiu lá fora do campo. E aí na sequência, o juiz deu poste de bola para o Internacional. A impressão de uma falta lá em cima do Otávio. Ficou sentido bastante nesse finalzinho de primeiro tempo aqui no Elberto Wilson. Está revendo o lance. Chegando a forte ali. No camisa 10 morais do Cristiúma em cima do Otávio. Está tudo legal com o garoto. E essa nova formação do Internacional. Essa opção do Dunga. Com os dois volantes de marcação, o Paulinho Cristiúma. Eles fazem o primeiro tempo muito bom. A dupla de volantes. Ayrton e Josimar. Embora Igor e o Inas também estavam bem. E o Escoco também estavam bem. Essas três substituições. Penso que foi para descansar. Porque nos últimos oito dias o Internacional é a quarta partida. Então para poupá-los ele fez essas substituições. Mas usando o elenco o time do Internacional. Quatro jogos em oito dias não é moleza para ninguém. O Inter quer completar essa série aí com uma vitória. Porque o time está empatando muito no campeonato. Principalmente o empate na última rodada com vitória. Foi muito lamentado pelo torcedor do Inter. Por se tratar de um jogo dentro de casa. O Inter tem o problema de não jogar no Beira Rio. É que ela se sente muito no campeonato brasileiro. A campanha é de regular para boa. Só que pequena do tamanho do elenco do Inter. E das potencialidades dessa equipe. Que mesmo com todas as dificuldades. Pode ficar a um ponto do Atlético Paranaense. Caso vença o Cristiúma aqui no Heriberto. O Cristiúma quer se afastar lá das equipes na parte de baixo da tabela. O Tigre tem vinte e dois pontos. Perdão. Tem vinte e quatro pontos o Cristiúma. As equipes lá de baixo estão com vinte e dois. Olha o Damion brigando. Tentou a jogada lá. Perdeu o lance. E o Cristiúma joga com apenas um meia. Ao contrário do Internacional. Que tem três meias. E com dois volantes. Aí o Moraes. Que é o único meio do Cristiúma. Pouco cria e pouco aparece. Porque quando o Ayrton não está em cima dele. Está o Josimar. E quando não o Josimar. Está o Ayrton. E aí o espaço dele fica diminuto. Por isso. Há pouca presença no camisa 10 do Cristiúma nesse primeiro tempo. O Moraes tentou a abertura lá na esquerda com o Fabinho. O Índio descomplicou. Foi para trás. E o Fabinho apertou. Teve que tocar no Muriel. O Muriel bateu com a perna esquerda. O Juizão já está olhando para o relógio. O Muriel ficou assustado. E o Atro termina o primeiro tempo aqui no Heriberto. A pita ponta o centro do campo. Felipe Gomes da Silva. Zero Cristiúma. Zero Internacional. Pela vigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores não deixando o campo. A pita o Atro. Saída para o Tigre. Começa o segundo tempo aqui no Heriberto. O Muriel se... Está zero a zero para a Cristiúma Internacional. Traz. Toca a bola para o Fabinho. Já passou ali o Gilson. Chegou cortando o Leandro Damião. Cumprimentado ali pelo Josimar. Pela vontade o Damião. Mas quem vê é o Cristiúma. Gilson. Ele e Gabriel. Pedalou o Gilson. Conseguiu o cruzamento. Marcel. Está de costas para o gol. Tentou girar. Bateu. A bola foi para fora. É tiro de meta. Mas conseguiu girar ali para finalizar o Marcel. O Marcel reclama que tomou um toque. O Juan estava por trás dele. Veja. Foi ali o toque do Juan. Depois o Marcel conseguiu virar. E o Juan ficou reclamando ali que ninguém chegou junto também. Aqui o domínio não foi muito bom do Marcel. Torcedor do Cristiúma gostou. Fabinho. Trabalha o jogo por dentro. Faz o toque ali para o Bruno Renan. Mais atrás com o Gilson. Comecinho de segundo tempo. É o Brasileirão para você aqui no Premier FC. Leonardo sai com o Bruno Renan. Atrás Matheus Ferraz. O jogador mais adiantado do Inter é o D'Alessandro. Marcando a saída de bola do Cristiúma. No peito do Kleber. Quando está sobando ali pelo meio. Não deu sequência ao lance o Ayrton. Daí o Cristiúma vem com o Gilson. O D'Alessandro vem forte na marcação. Não tem muito jeito para marcar o D'Alessandro. Acabou pegando ali o Gilson. O D'Alessandro reclama. O jogador que vem muito pressionado. Vem angustiado aí por gols. O D'Alessandro está movimentando-se bem. Teve uma lesão que atrapalhou muito no camisa 9 do Inter. Você reviu ali a chegada do D'Alessandro e a falta para cima do Gilson. O D'Alessandro já ficou por lá para ajudar o cabeceio. O Cristiúma tem a chance na bola parada. Fabinho na cobrança. Perna direita do Fabinho. A bola forte. Vai lá em cima. Muriel faz a defesa. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vem o Inter. Alex. D'Alessandro. Aí, então. Foi para o jogo volante. Tem Kleber na esquerda. Ele olha para a área. Prefere um toque ali na frente. Chegou o Otávio. Da Alessandro. Otávio. Marcação dobrou. Chegou o terceiro. E aí, o Otávio perdeu. Puxou contra-ataque o Cristiúma. É lá pela direita o Lins. Tenta o lance. Chegou o Juan. O Otávio. O Otávio do Lins. Lateral Inter. O Muriel. O goleiro internacional. Está substituindo o Alisson. Que se lesionou. O Elton Leite está substituindo o Galato. Porque também se lesionou no vestiário hoje. Mas os dois goleiros não foram testados. Porque os ataques fizeram ambos os goleiros trabalharem até o momento. Brasileirão é no Sport TV. Hoje, a partir das seis horas da tarde, você confere Grêmio e Atlético Mineiro no Canal Campeão. Ao vivo no Rio Grande do Sul. O jogo você pode acompanhar no Premier Futebol Clube. O Inter marca a saída de bola. Sueriton. Mandou um chutão lá para o campo de ataque procurando o Marcel. Que dominou. Ela saiu lateral para o Inter. Temos um para o Bahia. Zero no Curitiba. Um para o São Paulo. Zero para o Vasco da Gama. Os tios que estão jogando fora vão se dando bem. O Bahia vai subindo. O São Paulo vai deixando a zona do rebaixamento. Vai empurrando o Vasco. Aqui o Criciúma soma um ponto. Não refresca muito, mas é importante contra um grande adversário. É claro que o torcedor do Criciúma também quer a vitória. Uma partida bastante equilibrada aqui no sul de Santa Catarina. Você vai conferindo no Premier FC. O Internacional. Campeão fez o cruzamento. Alex. Corta a zaga. Tira a Fabinho. Primeiro o Gilson. Depois o Fabinho. E a sobra com o Índio. Vai tentando outra vez tomar conta do jogo o Internacional. Vai ficando com a bola. Atrás do gol e da vitória. Até aqui o décimo primeiro empate do Inter no campeonato. O Inter que empata muito, perde pouco. A consequência, é claro, também não tem o número de vitórias que gostaria. Olha o D'Alessandro. E visual para o chute. Clareou para a perna esquerda. Chamou o Kleber. Passou o D'Alessandro. O Kleber fez o toque. Boa jogada. O D'Alessandro cruzou para trás. O toque do Alex. Gol! Do Internacional. De Otávio. Na jogada do Kleber com o D'Alessandro. Vibra o torcedor colorado aqui no Heriberto Wilson. Olha a jogada do D'Alessandro. Ele fez o cruzamento. Chegou de carrinho. O Otávio pegou com a perna direita. Indefensável lá para o Alton Leite. Otávio abre o placar para o Colorado aqui no Heriberto Wilson. Vibra comemora. Recebe o abraço de D'Alessandro. O Inter está na frente. Zero para o Crisciuma. Um para o Internacional. É a jogada do gol toda criada pelo D'Alessandro. Ele acha o Kleber. Acha um espaço dentro da área. Se movimenta e perde. Faz um gesto e perde. O Kleber o encontra. E ele enxerga o Otávio. Ele não cruza. Ele passa. E o garoto de apenas 18 anos com oportunismo na frente do Elton Leite definiu com propriedade Internacional 1x0. A superioridade do primeiro tempo fica evidenciada agora aos 5 do segundo. E aí o Inter vem de novo em contra-ataque. O Crisciuma se abriu. O Inter aproveita o bom momento. Aí acabou errando o passo ali o Otávio. Fica com a bola o Tigre. Vem pela direita. Lins. Olhou para a área. Preferiu inverter a jogada com o Moraes. Limpou. Fez o toque para o Marcel. Está de costas para o gol o Marcel. E aí é dividida e ele acabou perdendo o lance. Mas a sobra é do Crisciuma. Tentou bater no Gilson. Foi travado de novo. Agora é o Crisciuma que impressiona. Já vamos informar para você o gol na Série A do Brasileiro. Lins. Boa abertura com o Sueliton. Tentou o cruzamento de perna esquerda. Travado o Sueliton. O gol foi do Bahia, hein? William Barbe o marca. Bahia 2-0, Coritiba. São jogos das 4 da tarde no Brasileirão. Aqui com o gol de Otávio, o Internacional vence o Crisciuma por 1 a 0. Gilson mandou um cruzamento lá para a área. Saiu do gol para fazer a defesa o Muriel. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Ficou caído lá o Leandro Damião. O Arthur está dando o que parece ali uma falta do Leandro Damião. O técnico do Ong está ali, o torcedor do Inter. O Vibra comemora nas arquibancadas do Eriberto Damião. Você está revendo o lance. Teve falta do Damião, não. A sequência do lance, a bola saiu. O Arthur deu lateral lá para o Crisciuma. Já está tudo legal ali com o Leandro Damião. Comecinho de segundo tempo. O Internacional sai na frente aqui no Eriberto Damião. Agora o Inter tem lateral para bater. Não tem pressa, fez o que queria. Saiu na frente um gol importante, Paulinho Crisciuma. É, o Crisciuma dentro das suas limitações e com tantos desfalques, ainda assim é um time bastante aplicado. Mas se vê inferior diante de uma equipe bem superior, né? Por todo o plantel, por todo o time, pelo jogo de hoje. Bateu lá o Kleber. Movimentação. Vamos lá pela esquerda do Damião. Queria outra vez a falta. O Matheus Ferraz saiu da área para marcar o Damião. É só lateral para o Inter. Já cobrado. Kleber. Agora para o Alex. Dominou, bateu, perna esquerda na rede do lado de fora. Apareceu bem agora o Alex. É, essa é a movimentação que o Alex tem que se propor a fazer. Na primeira movimentação inteligente e ofensiva que ele fez, definiu para gol e poderia ter feito também. Definir o gol. Feito o gol. Subiu lá o Juan. Alessandro fica com a sobra. Trabalha com o Josimar. Gabriel. Outra vez com o Josimar. Chamou o Alessandro atrás com o Ayrton. Valoriza a posse de bola a equipe do Internacional. Juan. Em buscar o jogo o Alex. Mandou na frente para o Alessandro. Movimenta-se Kleber. Mais à frente ele tem o Otávio. Boa jogada do Kleber. Alessandro. Rolou para o Alex. Tentou o Otávio. Botou o Suelton. Juan. Brigou ali com o Marcel. Marcel caiu. Está valendo. Ayrton. Alessandro. Enfiada para o Alex. Tomou o tranco de corpo ali do zagueiro do Criciúma. A bola está sobrando tranquilamente para Elton Leite. 1 a 0 para o Internacional. E aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Na próxima quarta tem Criciúma e Fluminense. Às 9 da noite. Mais um jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Josimar trabalhou com o D'Alessandro. Movimentou na direita com o Gabriel. Damião. Tentou o drible. Chegou legal ali com o Leonardo. Mas o Inter já roubou. E vem com o Damião. Vai ter que dar uma segurada lá para esperar a chegada do Otávio. Aí ele prendeu. Deu o corpo. Chamou a falta. O José mandou seguir o jogo. Brincalex. Dividida dura ali com o Lins. Está valendo. O Damião é que ficou sentindo alguma coisa ali. Não brigou pela bola. Moraes. Botou na frente. Índio corta de cabeça. Sobra de bola com o Ayrton. Na frente para o Otávio. Passou o Gabriel. D'Alessandro. Entrada mais forte do D'Alessandro. Falta cometida por Leandro Brasília. Falta para o Inter. E vai tomar cartão amarelo ali. Com a camisa 8 do Cris Chuma. Você está revendo o lance. Quarto deu falta. Cartão amarelo para Leandro Brasília. Passamos de 11 minutos do segundo tempo. E estava pendurado não em frente ao Cluminense. A gente viu que o Leandro Brasília deixou o pé ali no tornozelo do D'Alessandro. E já está recuperado. A princípio eu achei que não fosse falta para cartão amarelo. Mas olhando com mais nitidez, né? Ele pegou o tornozelo. Então é uma falta grave. Tanto que o D'Alessandro deixou essa bola parada aí para o Alex Patê. Normalmente até seria o D'Alessandro, o cara da bola parada. Mas está sentindo. O Alex bate em curva procurando o Juan. Saiu do gol. É o Tom Leite. E aí ele fica procurando alguém para jogar. O torcedor do Cris Chuma perde um pouco a paciência. O Cris Chuma na última partida que jogou em casa. Perdeu para o Botafogo. Está enfrentando o Inter. Dois grandes adversários. Ele vai perdendo agora para o Colorado Gaúcho por 1 a 0. Roubou o Alex. Tentou bater para marcar um golaço. Alex viu o goleiro Elton Leite adiantado. Só que aí pegou mal na bola. Ele enxergou bem. Estava realmente adiantado o Elton Leite. É, o Alex em 12 minutos de jogo. Ele fez quatro jogadas ofensivas do Internacional. Ele participou de quatro. Então faltava mais presença mesmo. E ele se cobra isso dele mesmo. Porque movimentação e liberdade. O Dunga lhe faz Lita para fazê-lo. O Alex no primeiro tempo. No segundo tempo é um jogador diferente. Bem diferente desse segundo. Agora é o Inter quem marca mais atrás. O Cris Chuma vai tendo liberdade para sair jogando. Mas a partida ali está tudo congestionado. E o Ayrton está um verdadeiro cão de guarda ali. Agora perdeu para o Lins. E aí o Cris Chuma. Sweddington. Tentou o cruzamento. Vai ficar apenas com o lateral. Está tendo trabalho ali o Kleber. Lins pedalou. Então partiu para dentro. Estava firme na marcação Josimar. Tem bolinha. Tem mais gol no Brasileirão. Hugo marca para o Goiás. Contra o Corinthians. O Goiás sai na frente. Aí isso. Um a zero. O Cris Chuma tem falta para bater ali no campo de defesa. Está mostrando uma certa irritação ali. O Moraes. A gente está revendo o lance. Entrada mais forte do Ayrton. Pegou o Moraes. O Cris Chuma já bateu a falta. O Arthur vai chamar o Ayrton. Quase foi reclamando lá. O Arthur está no cartão. O Ayrton. O Zanandelo e o Cris Chuma vem com o Gilson. Eu penso que o juiz vai esperar a bola para lá para dar cartão amarelo para o Ayrton. O Gilson bateu, tocou no Gabriel, saiu pela linha de lado. E agora sim o Arthur vai chamar lá o Ayrton. Você está vendo? Ele está recebendo o cartão amarelo. Tem escanteio o Cris Chuma. Bate Fabinho. Primeiro pau. Cortou bem lá o Juan. Alessandro. No Alex. Pode ser bom contra-ataque para o Inter. Está sozinho o D'Alessandro. Alex viu bem o D'Alessandro. E aí o Matheus Ferraz foi melhor ainda. A sequência pregou a do Gabriel. É que o Carlos está dando lateral para o Internacional. No momento em que o Cris Chuma mexe. E vão ser duas alterações no time do técnico Silvio Cris Chuma. Aos 15 minutos do segundo tempo, vive a Cipriano. Vamos lá então, André, confirmando a primeira, saindo o Leandro Brasília, entrando no lugar dele o Henrique, camisa número 15. E a segunda substituição agora está entrando o Daniel Carvalho, número 20. E quem sai é o Moraes. Duas alterações, portanto, no Cris Chuma. Entrou o Daniel Carvalho no Moraes. E o Henrique no Leandro Brasília. Levante por volante, meia por meia. O Daniel Carvalho, um jogador que o torcedor internacional conhece bem. E apareceu pouco no time do Cris Chuma nesse campeonato brasileiro. Você está vendo aí a falta em cima do D'Alessandro. A falta para o Ita. E as alterações do Cris Chuma, Paulinho? É, o Leandro Brasília já tem cartão amarelo. O Silvio Cris Chuma, para não perdê-lo, coloca o Henrique, que é o outro volante. Muda muito pouco, ou quase nada, taticamente. O Moraes pouco participou, pela forte marcação que sofreu do Ayrton e do Josimar. Vai colocar o Daniel Carvalho, que é um jogador que tido problemas de contusão, mas é muito inteligente e criativo. E o Moraes pouco criou, não é? Então espera-se um pouco mais de qualidade, de movimentação e de presença do Daniel Carvalho no time do Cris Chuma. Ele teve três lesões desde que ele chegou no Cris Chuma e estava há pouco mais de um mês sem ser relacionado. E aí o Índio! Mandou na arquibancada do Elberto Wilson. E pressa o Cris Chuma. E aí a falta para cima do Daniel Carvalho. Primeira participação dele. E a falta marcada, falta para a equipe do Cris Chuma. Você está revendo a jogada aí do Daniel Carvalho. Chegada forte ali do Ayrton. Já tem cartão amarelo. Toma cuidado, Ayrton. Tem falta para bater o Cris Chuma. Daniel Carvalho. Com a perna esquerda em curva para a área. Vai lá em cima para tocar na bola, Muriel. Bota Kleber. Fechava perigosamente lá o Matheus Ferraz. O Cris Chuma tem no Matheus uma boa opção. E nas bolas paradas passa a ter agora uma origem boa com o Daniel Carvalho. E agora em contra-ataque com o Lins. Tomando ponta bem lá o Kleber. Fazendo uma partida mais defensiva, né? O Kleber que gosta muito de ir ao ataque, mas sabe que está enfrentando uma ala direita do Cris Chuma forte, Paulinho. É verdade. Inclusive o Gabriel pelo setor direito também. Os dois jogadores, Kleber e Daniel, que tem qualidade no apoio. Os dois jogadores não passaram no primeiro tempo, muito pouco. E até agora com 19 minutos do segundo tempo, também se resguardam mais na marcação. Conservador, porém com o objetivo alcançado até o momento internacional. Vai vencendo o Cris Chuma aqui no Heriberto Wilson. Kleber, sem correr muitos riscos, valoriza a poste de bola. O time colorado do técnico Dunger, que respira aliviado com o resultado. Olha o Josimar. Tentou a jogada por dentro ali, corta a defesa. Tem gol, tem rede balançando no Brasileirão. Júlio César fez o gol contra o Curitiba marca, mas ainda perde o jogo para o Bahia, né? O Bahia está ganhando por 2 a 1. Lá em Curitiba. Em Curitiba. Lateral. Partido pelo Internacional, que fez uma alteração, Viva Cipriano. Entrou Escopo, camisa número 32. Quem saiu foi o Otávio. Fez um gol, foi descansar e ainda levou um amarelo, porque demorou para deixar o gramado. O Escopo está em campo, portanto, o Otávio deixa o gramado do Heriberto Wilson. O autor do gol do Internacional, o garoto Otávio, que vai dando a vitória para o Colorado aqui em Curitiba. Nasce Escopo. Já está em campo. Tentou o toque ali com o Alex, a bola não chega. Curitiba recupera a posse de bola, agora foi para trás lá o Suelton. E aí se complicou. Tem que dar um chutão. Acabou acertando o passe ali com o Lins. Tem falta do Alex no Lins. O Lins tem pressa. Tenta dar ritmo ao jogo, Criciúma. Resultado é muito ruim. Vai deixando o time catarinense próximo demais da zona do rebaixamento. Lins. Resultado aqui na frente para o Fabinho. Queria falta Fabinho. Arthur marca com os protestos do Índio. Falta para Criciúma. De novo o lance. Índio e Fabinho. Diferença de força ali muito grande, né? Fica até difícil interpretar o lance que falta. E a gente está conferindo aí o cartão amarelo que o Otávio levou, porque demorou demais para sair do campo. No momento em que a ponte preta marca contra o Flamengo com o Arthur. Os gols vão saindo nos jogos das 4 horas da tarde. É a vigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Dá um a zero para a ponte lá contra o Flamengo. Aqui tem uma boa falta para a equipe do Criciúma, aos 20 minutos da segunda etapa. Daniel Carvalho. Buscando uma melhor forma. Ainda não chegou lá. Mas é uma esperança do torcedor do Criciúma. Trocou uma ideia com o Suelton. Na bola parada a gente sabe que o Daniel Carvalho tem qualidade. O torcedor do Inter conhece bem. Vamos ver a cobrança. Falta perigosa para o Criciúma. 21 minutos. Empurra e empurra na barreira. O Luiz vai lá. O Luiz reclama do posicionamento. A falta não é cobrada. Os gols vão saindo. São Paulo faz mais um. Antônio Carlos. Resultado importante do São Paulo. Vamos ver a cobrança da falta. Tem mais de um minuto para cobrar essa falta aí. Está tendo trabalho ali o Felipe Gomes da Silva. O árbitro para formar a barreira do Inter. Daniel Carvalho. Perna esquerda. Mandou por sobre o gol. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Você está conferindo o Campeonato Brasileiro. Aqui no Eliberto Wilson. Outra vez com um grande público. Você está vendo ao fundo o torcedor do Tigre. Que veio para empurrar a equipe. Mas o Internacional não deixou o torcedor do Criciúma crescer aqui. Mais um jogo muito controlado o Inter. O técnico Bunga que vai buscando a recuperação. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na parte de baixo lá da tabela. Para ver a situação do Criciúma. O Internacional está se aproximando do G4. Ele vem de novo. Alessandro. Limpo. Perna esquerda do Alessandro na trave. Que bola do D'Alessandro. Está em uma fase excepcional. E aí o Inter que marca bem. Tem jogadores para em lances individuais definir a partida. A jogada do D'Alessandro. Perna esquerda. Levou sorte agora o goleiro Alton Leite. A bola explodiu na trave do Criciúma, Paulinho. É um jogador diferenciado. Raciocínio rápido. Dribdes curtos. Define muito bem de fora da área também. E por pouco. Não aumentou o placar. Mas é um jogador sim que é o diferente do Internacional. O Internacional tem um time de muita qualidade. Um time muito compacto. Muito bem distribuído. Muito bem armado. E o D'Alessandro é a estrela dessa constelação toda. A estrela mais brilhante, diria. E falta lá para o Criciúma. Não sete desfalques. Tem opções no banco. Para ajeitar a partida. O time do Inter. Escoco já entrou nesse segundo tempo. No colorado em lugar de Otávio. Que marcou o gol do Inter. Ao passo que o Criciúma sofre muito com os desfalques. Especialmente jogadores de meio de campo. O Elton e o Serginho. Que não jogam. O Daniel Carvalho está em torno também no segundo tempo. Bate falta para a equipe do Criciúma. Bateu muito forte o Daniel Carvalho. Línea de fundo. Tiro de meta. Vamos chegando a 24 minutos da segunda etapa. O Inter vai conquistando um grande resultado aqui em Santa Catarina. Vai deixando o Criciúma numa situação muito delicada. A equipe do Internacional. O Bahia está ganhando fora de casa o Curitiba. O São Paulo está ganhando do Vasco da Gama. Aumentando aquele bolo ali, né? Está saindo da zona do rebaixamento o São Paulo. Deixando a equipe do Vasco. Que vai caindo com a vitória do Bahia. O Bahia sobe. O Vasco cai. O novo integrante do Z4. O time do Vasco da Gama. E o Internacional vai se aproximando. Da zona de classificação para a Libertadores. Vai chegando nesse momento aos 34 pontos. O Atlético ontem perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0. E aí o caminho do Inter ficou mais tranquilo. Ainda tem esse ponto para tirar do Atlético. Vai fazer uma campanha mais condizente o Inter. Então a jogada ali por dentro da equipe do Internacional. Perdeu a dividida agora o Josemar. Criciúma sai. Fabinho. Está como marca forte o time do Internacional. Ali é o Carvalho. Cortou ali o Ayrton, mas a sobra é do Criciúma. Bruno Renan. Abriu na direita para a descida do Suelton. Vai segurando o Suelton. Tenta tramar a jogada ali com o Lins. São parceiros inseparáveis naquela ala direita. O Lins está em boa fase. Tocou para Daniel Carvalho de perna esquerda. Bateu a bola e desviou. Foi no canto. Linho de fundo. Esse canteio. O Muriel ia tomando essa no contrapé. A sorte dele é que a bola foi para fora. Você está revendo o lance. Olha como estava saindo para o canto esquerdo lá o Muriel. Essa bola vai no gol. Complicava a vida do goleiro do Internacional. O torcedor do Criciúma se empolga aqui no Heriberto Nunes. O Tigre dera um empate. Descanteio cobrado. E muito mal cobrado. Até o muito mal. O Suelton vai voltando lá para a lateral direita dele. Camisa 2 do Criciúma. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Mas a cobertura lá. O Juan. Não tem que saber de brincadeira não. Ali na frente do Marcel. Cedeu o lateral para a equipe catarinense. Vai voltando lá o experiente. O zagueirão voando o Internacional. Lins. Marcado pelo Ayrton. Lins briga. Tenta escapar. Chega Kleber. Corta o lateral do Internacional. Vamos dar uma olhada na situação do Criciúma nesse momento. E na zona do rebaixamento. Com a entrada do Vasco da Gama. Você está conferindo. O São Paulo está deixando o Z4. É a notícia do domingo. O São Paulo está sofrendo tanto nesse campeonato. Está empurrando o Vasco agora para a zona do sofrimento. Vasco, Portuguesa, Ponte Preta e Náutico. O Criciúma segue com 24. Mas 24 é pontuação de zona de rebaixamento. Paulinho Criciúma. Situação delicada do Criciúma. Ficar com 24. Tem time na zona com 24 também. É bastante. Jogando em casa. Tendo que tirar proveito. Mesmo sabendo que é diante de um Internacional. Um Internacional tão grande, tão bom e tão qualificado. Aqueles dois pontos que perdeu na Bahia no meio de semana. Ganhando de 2 a 0. E permitir o empate do Bahia. São dois pontos importantíssimos que foram embora. Então aí fica se lamentando. Perder para o Botafogo aqui no último domingo. Não é uma coisa assim tão diferente. Porque o Botafogo está aí brigando com o Cruzeiro na parte de cima. Então o Criciúma, um time médio, pequeno. Que ele pensa em não cair. Mas as coisas vão ficando difíceis. Gilson. Vai pela esquerda. Pedalou ali para cima do Gabriel. Conseguiu o cruzamento fechado. Defesa tranquila do Muriel. E a distância do sexto colocado. O Corinthians. Que tem 30 pontos. Está perdendo nesse momento para o Goiás. Até o Vasco da Gama. Que está na zona do rebaixamento. De apenas 6 pontos. Que bolo danado, hein? É, o campeonato é bastante competitivo. Bastante equilibrado. O Internacional tem o lateral para bater. Você está revendo o lance aí. Entrada dura do Fabinho. Acabou pegando meio sem querer ali. Mas atingiu o Josimar. E eu lembro a você que no dia 21... Tem uma grande luta. E a festa do torcedor do Inter. John Jones contra Alexander Gustafson. UFC 165. Só no canal Combate. Você não pode perder a Cine já. O combate que é o maior barato. Sempre com grandes lutas. E essa é imperdível, né? Jogo paralisado aqui no estádio de Liberto Wilson. O Dunga já soltou um pouquinho o semblante, né? Não dá para dizer que está sorridente. Porque se tratando de Dunga também não é fácil arrancar sorriso dele, né? Mas parece que está aliviado ali. Apesar que o jogo está completamente aberto, Paulinho e Cristiano. É, o Dunga tem uma personalidade toda própria, né? Maneira de jogar. A maneira de trabalhar. Depois que parou de jogar futebol. A sua passagem pela seleção brasileira. Personalidade forte. Então é de estar reganhando os dentes toda hora. Mas dá para relaxar um pouco mais. O time dele ganha de 1 a 0 de maneira merecida. E o Internacional tem o controle do jogo de maneira natural. De declarações fortes, de cobrança forte. Tudo é forte, né? Se tratando de Dunga, qualquer coisa realmente é explosiva. E o time do Cristiano vai mexer. Parece que está tudo legal ali com o Josimar no Internacional. Ele que saiu machucado. Está fora do campo. Já vai pedir para entrar. E o Cristiano mexe. Vivian Cipriano. Saiu o Marcel. Passou a braçadeira para Matheus Ferraz. E entrou o Wellington Paulista. Camisa número 18. Se o Cristiano troca um atacante para o outro. O Wellington Paulista está de volta aí. O time do Cristiano se machucando. Voltando aí. O Damião não foi feliz na jogada. Tiro de meta para o time catarinense. O Marcelo e o Wellington Paulista são jogadores com características parecidas, né? Quem é melhor, Paulinho? O Marcelo ou o Wellington? Eu gosto mais do Wellington Paulista. Até pela sua movimentação. O Marcelo fica mais fixo. Mais preso. E o Wellington Paulista é um pouco mais de opção para quem vem de trás. Para os meias que jogam lá atrás. São os dois que são oportunistas. Mas eu particularmente gosto mais do Wellington Paulista. O último jogo dele foi na 15ª rodada na derrota por 2 a 1 para o Atlético Paranaense. É para o ataque o Internacional. Enfiada de bola para Damião. Sobrou na esquerda. Escoco limpou. Fez a jogada individual. Tocou atrás do Alessandro. Rola para Kleber. Kleber olha para a área. Tocou Damião de cabeça. Que defesa do Elton Leite. Leandro Damião. Teve a chance de marcar o segundo gol para o Internacional. De novo o cruzamento. Foi muito bom lá da esquerda. E o Elton Leite teve que trabalhar. Você viu. É uma assistência do Kleber. Ótima defesa de Elton Leite. Torcedor do Internacional se anima. Um gol a essa altura do campeonato poderia definir praticamente uma vitória para o Inter. Vou deixar ela muito bem encaminhada. O placar é apertado. Apesar de não correr muitos riscos. Um a zero. É sempre um resultado perigoso. É. Nesse lance tivemos três fundamentos perfeitos. O cruzamento do Kleber perfeito. A cabeçada do Damião. E a belíssima defesa do Elton Leite. D'Alessandro no escanteio. Em curva na marca do pênalti. Subiu o índio. Antes o corte da zaga do tigre. Contou com o Gabriel. Viu bem lá o Gabriel. Fala que demorou um pouquinho para chegar. Mas D'Alessandro botou na área. E aí o Damião fechou. Não chegou a tocar nela. O posto tocou. Tocou de muito leve. Não o suficiente para mandar para o gol. O Criciúma já ficou com a bola. Já saiu jogando 32 em segundo tempo. Previsão aí de um final de jogo dramático para o torcedor do Inter. E para o torcedor do Criciúma. que sofre mais um revés dentro de casa. Bruno Renan faz o toque ali pelo meio. Aparece para o jogo. Henrique. Tocou na frente o Wellington Paulista. Queria uma falta ali o Wellington. Dispute lá com o zagueiro Juan. E agora o Wellington acaba cometendo a falta. Vai valorizar ali a equipe do Internacional. O caído, o Josimar. O Josimar que entrou nessa partida junto com o Ayrton. E os dois vão cumprindo uma função importante aí na equipe do Internacional. Você está revendo o lance aí. O Wellington Paulista pegou o Josimar mesmo, hein, Paulinho? É, pegou. Jogada forte. E tomou o amarelo. Merecidamente. E o Josimar faz um grande jogo sintaticamente. Muito bem aplicado. E o Wellington é pulsação e transpiração 90 minutos. Perde quem ali pelo meio. Vai chegar o Lins. Não está sendo por falta de vontade. O Alex está brigando muito na partida. Levou a melhor Lins. Fez o toque para o Wellington. Achou o Wellington Paulista. Não trouxe a livrar-se da marcação. Acabou perdendo para o Josimar. Uns três de guarda ali à frente da defesa. Aí tem o Josimar. Fazendo um jogo sem ser pressionado. Sem permitir o Criciúma chegar muito ao ataque. Vence por um a zero o Inter. Agora o Criciúma vai dando pinta que vai se jogar para tentar um empate aí no tudo ou nada. Rasgou lá o Gabriel. O Inter fica com os contra-ataques, mas está isolado lá o Damião. Matheus Ferraz. Se fecha o Inter, o Criciúma vai para cima. Sueliton. O Hennick lá pela direita. Adiantou demais Sueliton. Mas a sobra é do Criciúma. Está recebendo na esquerda. O Gilson chamou o jogo por dentro. Contou a enfiada de bola ali o Daniel Carvalho. Lins, perna esquerda. O Tiro de meta para o Inter em mais uma finalização do Lins. E o Inter vai mexer de novo. Está trabalhando lá o técnico Dunga em mais uma alteração no Colorado aqui no estádio. Gilberto Wilson. Sai D'Alessandro e entra o Williams. Camisa número oito. Vem aí um volante. Está lá fechadinha o Dunga. Tira o D'Alessandro. Está entrando o Williams. Agora ele vai ficar com o Ayrton, o Josimar e o Williams na proteção ali, Paulinho Criciúma. Tira um jogador mais criativo. Bota um jogador mais marcador. É um jogador mais criativo e um dos mais criativos do futebol brasileiro na atualidade. É um verdadeiro camisa 10. Que sabe armar e sabe chegar na frente. E sabe dar assistência. E não coloca só um volante. Ele coloca um volantaço. Porque o Williams é um jogador de extrema marcação. Então fica com o Ayrton, que marca muito. O Josimar também marca. Além do Williams. Então vai se fechar totalmente no meio campo. E o D'Alessandro certamente sentindo o desgaste aí de quatro jogos em oito dias pela equipe no Internacional. E a bolinha que pintou aí foi o gol do Corinthians lá contra o Goiás. O Corinthians empata. Existe uma dúvida se o gol foi do Patos ou se foi um gol contra. Daqui a pouco a gente confirma o que o juiz vai botar na súmula lá em São Paulo. Gabriel. Toca do Ayrton à direita. E aí chegou forte. O Gilson cometendo falta. Rola no gramado outra vez o Josimar. Jogo paralisado no Heriberto Wilson. E aí o Josimar. Josimar que a pouco saiu de marca. Já arrombou no campo. Uma jogada anterior. Ele está de novo aí. Sentindo. E o Heriberto lá no jogo do Corinthians confirmou que o gol foi do Pato. Sétimo gol de Alexandre Pato. O Corinthians empata com o Goiás. É claro que o torcedor do Inter não gosta do resultado porque o resultado está assim. É maluco do impacto. O Corinthians estava perdendo. Briga com o Internacional. Ó Alex. Mandou pra área. O desvio. É o Tom Leite. Dá um tapinha. Manda pra fora. Na bola parada. Do Alex. Quase o Internacional. Chega ao segundo gol. De novo a cobrança. Ia fechando ali o Juan. Estava também na bola o Leonardo. E o Brasilia volta a tocar no Leonardo. 37 minutos. Escanteio pelo Internacional. Alex vai lá pra cobrança. O Espoco está lá dentro da área. Alex bate em curva. Índio sobe de cabeça. A bola vai pra fora. Tiro de meta. O Premier Futebol Clube. O melhor time. É o seu. O Internacional não permite que o Criciúma chegue ao ataque. Tenta agora o Tigre. Lins. Demorou um pouquinho. Aí chegou o Williams. Entrou pra isso. Pra roubar e armar contra-ataque pro Colorado. Alex. Quando o Williams tem na frente o D'Alessandro. Espoco caindo mais pelo lado direito. Mas a bola fica com o domínio do Kleber lá pelo lado esquerdo. Prendeu demais ali o Kleber. Mas conseguiu na qualidade tocar no Williams. Ayrton. O D'Alessandro domina de costas pro gol. Rola atrás. Com muita posse de bola o time do Internacional. E agora errando um passo com o Kleber. E agora errando um passo com o Kleber. Matheus Ferraz. 38 minutos. Matheus foi fazer uma graça ali. Acabou perdendo a bola para o Kleber. E o Williams vem saindo pelo lado esquerdo na sua característica. Fazendo ótima jogada. Pra entrar na área o Williams. Perna esquerda. Uma bomba. Ayrton Leite manda pra fora. Que linda jogada do Internacional. Com o Williams. Ele quase marca o segundo gol pro Colorado. De novo o lance. Saiu driblando. Bateu firme. Elton Leite fez boa defesa. Escanteio pro Inter. Vamos confirmar. Teve mais gol na Série A. Daqui a pouco a gente conta pra você. De quem foi o gol. Olha o escanteio cobrado. Bola pra Aranjuan. Dominou no peito. Corta Matheus Ferraz. O gol do Flamengo foi de André Santos. Wellington Paulista. Perde o Cristiúma. Vem escopo. Vem na direita o Gabriel. Damião perde lá dentro da área. Gabriel faz cruzamento. Procurando o Damião. Tentou de bicicleta. Bola passou pelo Damião. Leandro Damião. É, se a fase estivesse um pouquinho melhor, ele ao menos tocava na bola. Se a fase estivesse excelente, seria um belíssimo gol. Uma fase não tá nenhuma coisa, nem outra. Não tá boa. Nem tocar na bola. E aí foi feito. Suelenton desce o Cristiúma. Cruzamento. Bola pra ele. Primeiro pau. Saiu o Muriel. Se atrapalhou lá com o Juan. Mas consegue sair o Inter. E o contra-ataque pode ser bom. Kleber. Fiz o toque pro Williams. Chamou Damião. O Cristiúma chega dividindo. Williams briga. E aí a falta é pra equipe catarinense. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Você reviu lá a tentativa de bicicleta do Leandro Damião. Vem Criciúma com o Suelenton. Tentou o cruzamento. Ganhou esse canteio. E os gols vão saindo no Brasileirão. Gol do Goiás, hein? Gol do Amaral. E aí o torcedor do Internacional gosta. O Corinthians vai ficando. E o Inter vai se aproximando do G4. Vai ficando a um ponto do Atlético Paranaense. O Criciúma quer um empate. Esse canteio cobrado. Em curva pra área. Vai lá o Muriel. Tiro de soco. Ficou caído. Já levantou o Muriel. Escobo corta. É o Criciúma que impressiona. Gilson. E aí vinha voltando do impedimento lá. O Daniel Carvalho. Aí ele traz para o impedimento do ataque do Criciúma. Aí o Daniel Carvalho. O Internacional vai segurando 1 a 0 aqui no Heliberto Wilson. 41 minutos do segundo tempo. E como eu havia narrado o Muriel caiu. Depois levantou e agora fica sentindo o goleiro do Internacional. Até aqui sem muito brilho. Mas uma vitória importantíssima para o Internacional do Dunga, Paulinho. É bem de um empate em casa contra o Vitória. E vem de vários empates. O que o grupo quer. O que o grupo precisa. E o que o Dunga também precisa para trabalhar. São vitórias. E uma vitória mesmo de 1 a 0. Vai a 34 pontos. Começa a se encaminhar próximo do G4. É lógico que no Cruzeiro fica a 12 pontos. São muitos pontos. São. Mas agora é pensar primeiro no G4. Então essa vitória aqui, mesmo que apertada. Mesmo merecida. É magra. Mas vai ser de muita utilidade. O Internacional precisa dar esse arranque a partir de agora. O Silvio Cristiúma, é claro, lamenta o resultado até aqui. O Cristiúma vencia o Botafogo no Eliberto Rio semana passada. Tomou uma virada com o gol no final. Depois um empate bem sofrido lá com o Bahia. Quando ganhava por 2 a 0. Sequência que era muito boa do Silvio Cristiúma. Já não é tão legal. Ele que assumiu depois a saída do Vadão. Conseguiu uma arrancada. Nesse momento o Cristiúma fica ali com pontuação de rebaixamento. Mas de fora pelos critérios. Número de vitórias. Especialmente o Cristiúma vai escapando da zona da degola nesse momento. Mas num campeonato equilibrado demais. Como a gente falou. Uma diferença do Corinthians. Que é o sexto colocado para o São Paulo. Não para o Vasco lá na zona do rebaixamento. Uma diferença de 6 pontos apenas. Enfim, um campeonato equilibradíssimo. Até o momento. Olha o Internacional. Chegando o Damião. Tentou de novo de bicicleta. A bola desvia não. Desviou sim. O assistente que voltava ali. Mas está confirmando agora. O escanteio para o Internacional. Depois da jogada ali. Do Damião. E acabou lá. Vasco-São Paulo. 2 a 0 para o São Paulo. Grande resultado para o Tricolor. Aí você está revendo o lance do Damião. Tentou. Está louco para fazer um gol de bicicleta o Damião. E você viu que a bola realmente desviou no zagueiro do Criciô. Foi lá para cobrar seu escopo. Está com jeito ali de tocar curtinho para segurar essa bola. Nos minutos finais o Inter segura um resultado importante. Vem com o Gabriel. Bateu cruzado para a área. Ela passa pelo Damião. No princípio a jogada seria para segurar. O Inter agredir. Quase fez. E vem outra vez. Virada de bola para o Alex. Boa bola do escopo. Alex. Ele é habilidoso na perna esquerda. Só que demorou demais para decidir. A jogada do Internacional de escanteio foi uma jogada treinada. Ela não saiu por acaso. Ayrton abre o jogo lá na esquerda. O Criciúma corta. O Inter abafa e rouba a bola. Fez isso com muita eficiência durante toda a partida para o time do Inter. Não deixa o Criciúma jogar. Damião. Foi para a jogada individual. Tomou a frente dele o Matheus Ferraz. Que carrinho. Perigoso agora. O Damião acabou pegando ali o Ferraz. Fica sentindo o zagueiro do Criciúma. E o Damião tem tudo para levar um cartão amarelo ali. De novo o lance aí. Não precisava esse carrinho do Damião, né, Paulo? O jogador quando está em uma fase não muito boa, ele fica se cobrando demais. Aí ele quer correr demais, mais do que necessário. Quer mostrar mais e quer ser mais útil para ele mesmo. E aí faz esse tipo de falta desnecessária, boba. Ele iria até irresponsável porque ele poderia se lesionar também. E que num lance totalmente morto, né? O Damião que vai deixar o campo agora. O juiz pediu para ele sair no fundo porque já tem alteração aí na equipe do Internacional. Vai mexer o colorado, Vivian. Vem para a porta e brindar luz. A quarenta e a direção do uso do Internacional em ropa, se encontra em ropa. Substituição do cultivo do Damião. Saída de dentro, o Damião do André. Daniel Carvalho. André. Mas não vem dessa. Vamos lá então confirmar a substituição. Saindo o Leandro, o Damião entrou Alan Patrick, número 19, meio campo. Alan Patrick, portanto, no Internacional. Sai da Lamião. Terceira alteração do técnico Dunga no finalzinho do jogo. O Inter segura o resultado. Os jogos vão acabando. Acabou o Ponte Preto, Flamengo 1 a 1. E continua saindo o gol. A gente já informa para você porque o Criciúma vem. Quatro minutos já cresce. Teremos quatro minutos então. E o Coritiba marca lá com o Alex. Lá diante do Bahia. Dois a dois para Curitiba e Bahia. Os jogos vão se aproximando do final. Aqui temos 46 e 40. Passados, vamos a 47. O Juiz prometeu o jogo até 49. Isso tenta no final. Bola para o Lins. Ele índio. Firme índio. Ganhou o lance. Sobra de bola ali com o Alan Patrick. Melhor para o Criciúma. Gilson. Foi para a jogada individual no finalzinho. Cheio de gás o Gilson. Tomou o tranco ali. O Gabriel. Jogada normal. O Gabriel tirou de letra. E o Alan Patrick tratou de bater meio desajeitado ali na bola. Cedendo o lateral para o time catarinense. Daniel Carvalho. Tem habilidade. Saiu bem. O Alex vai cortar. A bola vai sobrar para a equipe do Ida. Puxa o contra-ataque o Williams. Prendeu. Segurou. Fez grande jogada. Vai para a cara do gol. E a falta nele. Está tomando o cartão amarelo o Leonardo. Porque ia para a cara do gol o Williams. Jogada de volante ali. Saiu com qualidade pelo meio. Depois virou atacante. Quase que foi para a cara do gol o Williams. Você está revendo o lance. A bola sobrou. Ele era o último. E foi para cima. Não teve outro recurso ali o Leonardo. A não ser fazer a falta para o Inter. Está legal. 48 minutos de segundo tempo. Inter vence 1 a 0. Ele tem bola parada no campo de ataque. Vitória justa do Internacional, Paulinho? Justa. Foi melhor no primeiro tempo. Criou oportunidades. Não fez. Foi melhor no segundo tempo. Mas logo aos 5 minutos fez 1 a 0. E aí controlou o jogo a seu feitiço. O Criciúma vai conhecendo mais uma derrota no estádio Liberto Wilson. Vai ficando muito próximo da zona do rebaixamento. Brasileiro é sempre muito difícil para equipes do porte do Criciúma. Acabou lá. O Corinthians perdeu para o Goiás por 2 a 1. Vão encerrando os jogos das 4 horas da tarde. Lembrando que daqui a pouco, às 6h30, teremos mais 3 jogos. Você confere, é claro, todos no Premier Futebol Clube. No Sport TV tem Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo para todo o Brasil. Menos para o estado do Rio Grande do Sul. E acompanha o jogo no Premier. Então, você conhece aí essa vigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com festa do torcedor colorado aqui no Heriberto Wilson. Um resultado importante para o Inter, que deixa o Criciúma numa situação delicada. A gente viu que o bolo está grande ali. Que a diferença é muito pequena do Corinthians, que é o sexto com 30 pontos. Para os times da zona do rebaixamento, que tem 24. É o caso do Criciúma. Apenas 6 pontos de diferença.